e hoje 16 de agosto de 2019 5 35 da tarde pôr do sol da peruna vou dar um zoom aqui na chaminhada da quatar a famosa e antiga leite e glória da peruna ó chaminhada chaminhada do lado do prédio ó e olha que maravilha andorinha fazendo festa passarinho e catando bichinho na água maravilha e a ponte do craudão o trânsito bem grande essa hora horário de pico né olha que maravilha deus é bom demais